Exatamente, Aloares. Essa festa estava igual a festa do Chico Mineiro. Boa! Mas antes não tivesse ido, porque olha só a quantidade de celulares que foram encontrados. Detalhe, o que estão nessa mesa aqui são celulares de última geração. Esses foram os encontrados lá no camelódromo de Campinas, em um dos camelódromos de Campinas, com uma pessoa que também foi presa e tal. Esses outros aqui, de todas as marcas, são do show do Henrique Juliano, que não foi babado só aqui em Goiânia, não, viu? Foi babado também lá em Anápolis, muitas vítimas aí procurando celulares, correntinhas de ouro, de prata. E ao nosso lado está o delegado Bruno Costa e Silva, que vai falar pra gente como que está procedendo a entrega, a devolução desses celulares. A gente sabe que tem gente que tem a intenção até de sacanear a polícia, vir aqui pegar um celular que não é dele, mas isso não vai acontecer, porque está sendo bem criterioso e somente o dono consegue levar. Delegado, boa tarde pro senhor. Conta pra gente que está de trabalhar por aqui, né? Boa tarde a todos. Desde domingo, após essa grande apreensão, a central de flagrantes, a polícia civil, reuniu muitos esforços pra poder organizar, catalogar todos os aparelhos e dar uma resposta rápida, atendendo as vítimas e liberando pra aquelas que foram identificadas. E como é que foi? Desculpa, pode continuar. Foram mais de 120 atendimentos, que iniciou esse atendimento pras vítimas na data de ontem, e mais de 30 celulares já foram identificados, as vítimas ouvidas, até pra instruir o processo, pra prova do processo e responsabilização. E também a devolução dos objetos às vítimas desses crimes. Quem está querendo vir buscar o celular? Tem alguém que está olhando agora, falando, cara, aquele telefone é meu, a capinha eu comprei em lugar tal, é meu. Como que a pessoa pode vir buscar? A gente está atendendo de 11 às 17, essas vítimas, pra que elas possam comparecer, apresentar a caixa, a nota fiscal. Se quiser fazer o agendamento ou fazer uma pesquisa prévia, pode ligar no 3201-1188. 3201? 1188 ou 1189, pra gente fazer um atendimento prévio. Mas se quiser vir também, a gente vai atender todas as vítimas. Inicialmente a gente verifica a caixa, o e-mail, confirmando, já faz a entrega, a oitiva dessas pessoas. Inclusive, tem uma vítima chegando ali. É celular? Chega pra cá, vem cá, esse rapaz está com a caixinha de celular na mão. Olá, boa tarde, qual o seu nome? Guilherme. Guilherme, também perdeu o celular? Sim. Furtaram? Senti a hora que pegaram? Senti. E aí, como é que foi na hora? Ah, eles me cercaram na hora. Foi o único momento que eu coloquei o celular no bolso mesmo, quando eu estava saindo do banheiro no show. Quando eu senti, coloquei a mão, olhei pro lado e já tinha dispersado. Eram muitos, eram mais ou menos uns cinco. Tinha um deles na televisão? Um deles só. Um deles você já viu na televisão? É. Desses aí que estão vinculando a imagem? Uhum. Pois é, e olha só, como é que faz? É só chegar aqui, delegado, e olhar? Você já consegue ver, visualizar? O seu celular está por aqui? Sim. Cadê? Mostra pra gente. É esse aí? Aham. Olha isso. Ó, é seu celular. E como é que você vai conseguir provar que ele é seu? Porque tem que provar, né? É, aí eu vou ter que identificar pelo e-mail da caixa, né? Tá batendo? Tá, tá. E agora, delegado, ele já tem com o e-mail aqui, já tem a caixa? Como é que funciona agora? Nesses casos, quando bate o e-mail e tem a nota fiscal, é mais fácil a gente realizar a entrega. Nos casos em que a pessoa, às vezes, não tem a caixa, não tem mais a nota, a pessoa vem, desbloqueia, mostra os dados pessoais dela, as fotografias, e a gente faz ainda a verificação no sistema pra ver as ocorrências. E confirmando a propriedade, não havendo dúvida, dentro da legalidade, a gente faz a entrega pra pessoa também. Ah, então, olha que bacana. Se você não tem mais a caixa, não tem mais nota fiscal, não sabe o e-mail, né? Porque o e-mail é importante você ter ela aí no seu celular. Eu sempre falo, usa lá, vai lá na sua tela do celular, asterisco, jogo da velha, que é aquele quadradinho, 06, outro jogo da velha. Então, vamos lá, asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. Faça isso na tela do seu celular, vai aparecer uma sequência de 15 números, você printa, você copia no caderninho e guarda, porque é melhor não precisar, mas se precisar, é bom ter, né, delegado? Sim, isso facilita bastante, ter esse número, a nota fiscal, né, facilita pra fazer a entrega. Então, quem não tem nada disso, tem como ainda de vir aqui e recuperar o telefone? Sim, a gente tá apresentando pras vítimas, às vezes, com a própria senha, reconhecimento facial, a senha numérica, ela desbloqueia, já é um indício de propriedade. Mostra as fotos, tem, às vezes, o e-mail cadastrado, o nome da pessoa no registro celular e a gente ainda verifica, se não uma ocorrência anterior, né, se esse celular está ok.